As pessoas hoje, você sabe, a história é do nada, né? É no TikTok, é no Instagram, e como é que foi o seu começo? Menino, vou te falar uma coisa. Se eu te falar que há três, quatro anos, de três a quatro anos atrás, eu nunca me imaginava aqui onde eu tô hoje. Sério? Sério. Pulou de paraquedas, praticamente. De paraquedas. De paraquedas. De paraquedas mesmo. Uau. Eu era... Eu tinha uma vida normal, convencional. CLT. Tranquila. CLT. Trabalho, casa, casa, trabalho, faculdade. Bonitinha no normal. Mas eu tinha uma vida normal, porém, eu já sentia que eu não era muito... Eu via que eu não era muito daquele mundo convencional. Por quê? Sempre postava foto na internet, sempre gostava de postar foto de biquíni. Eu não me imaginava postando foto num campo, sentadinha, com a mãozinha pra trás. Vestidinho lá embaixo. Vestidinho. Com a família. Eu nunca... Isso, sabe? Não era meu... Todo mundo perguntava pra mim assim, você é modelo? Eu não tenho... Eu não tenho perfil pra isso, não. Eu? Não. Eu não tenho perfil pra isso, não. Ai, sabe? É que... Teve uma pessoa na minha vida que olhou pra mim e falou assim, não, você tem muito potencial. Se eu fosse você, eu entrava nesse meio aí. Mergulhava. Inclusive, é meu assistente hoje em dia, ó. Boa! Até hoje, carrega comigo aí, ó. Pô, que legal, que legal. Ele olhou pra mim e falou assim, não, você tem que entrar de cabeça, porque, cara, você é muito bonita pra ficar vivendo convencionalmente, assim. Você não acha, não? Falei, ah... Pensa um pouco, pensa um pouquinho. Aí eu falei, ah, acho que não tem jeito, não, não sei o quê. Ele falou, não, cara, vamos ter... Você quer tentar? Eu falei, eu quero. Aí ele me apresentou um fotógrafo. Foi aí que eu tinha o meu primeiro ensaio de foto sensual. E aquilo eu tinha a família toda no Instagram, ainda. Hoje em dia não tem, né? Hoje em dia quem tá lá é só meu irmão. O que que sobrou da... Sério? Caraca. Da peneira... Só ele? Quem sobrou foi meu irmão. Sério. Caraca. Da peneira toda. Primos, tios e perepepa e tudo mais. Minha mãe também, claro, mas minha mãe não mexe muito Instagram e tal, mas, tipo, é ciente de tudo. Beleza, meu irmão, 100% ciente. Mas o seu irmão mesmo que te dá uma ajuda ali... Ele ajuda muito, tipo, me dá uma fortalecida, né? Aí, desde daí, então, eu falei, ah, vou entrar... Mas até então, eu entrei fazendo concurso. Entrando em concursos. Foi tranquilo, você já não entrou, tipo, no explícito. Não, eu fui entrando no concurso, entendeu? Aí eu fui pro concurso, falei assim, ah, eu quero ganhar visibilidade, não sei o quê. Aí fui, entrei pelo concurso, aí depois, no outro ano, eu fui... Estou lendo uma escola de samba. Aí eu fui ganhando uma visibilidade. Eu falei assim, cara, eu vou começar a vender um negócio aqui. Muita gente me pedia no particular. E eu vendia no particular. No silêncio. No silêncio, no off. Até que um dia, um amigo meu navegando lá pelo X, achou um vídeo meu. Caraca. Eu falei, pô, tem gente ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu já tô lá. Como assim? Eu já tô lá. Eu já tô lá. E eu tô aqui escondendo e já me colocaram lá. Com medo, né, Dão? Não, e eu fiquei assim, né? Porque eu falei, caraca, que saco. Aí fui, falei, ah, vou começar a vender uns negócios aí. Fiz o que fiz lá, caiu o vídeo, beleza. Falei, vou começar a vender. Mas vender no convencional, como todo mundo faz, né? Ah, vou começar com sensual. Você começou com que plataforma? Você lembra? Era Close Friends. Eu comecei com Close no Instagram. Legal. Comecei com Close Friends no Instagram. Bem lembrado. Foi com Close Friends no Instagram. Foi isso mesmo. Close Friends. Foi com Close Friends no Instagram. Langerrezinha. É, lingerie. Mostrava, tipo, meia toalha, assim, depois do banho. O pé. E uns negocinhos, assim, como todo mundo começa, né? Eu comecei pelo começo mesmo. Não, mas você começou diferente. Você começou mais devagarzinho. Você foi pelos concursos, né? Fui. Aí foi pelo Close, devagarzinho. Aí eu fui pelo Close e tal. Porque isso é uma boa jogada de marketing, né? É, claro. É maravilhoso. É, claro. Eu não era nada, eu não era ninguém. Numa cidade, tipo, do interior, assim, de Minas. Quem... Como que eu... Não é assim, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que ganhar uma visibilidade. Eu tinha que ser vista em alguns lugares pra começar a fazer meu nome. Aí eu fui pelos concursos. Eu falei, bom, né? Vamos devagarzinho. O nome eu vou ter. Mas aí tu foi pro Close e beleza. Foi devagarzinho, tal. E como é que chegou as plataformas? Veio em seguida ou você esperou mais um pouco ainda? Não, aí depois do Close eu parei. Porque eu tava meio indecisa se eu disseram isso mesmo que eu queria. Porque eu trabalhava ainda de CLT. Era um hobby. Era um hobby. Eu fazia como renda complementar. E nisso de fazer como renda complementar, eu fazia live em alguns aplicativos. Aí eu fazia live em alguns aplicativos. Fazia live em uns que tinham, tipo, muito brasileiro. E aí, tipo, eu fazia live privada pra ganhar. Meu foco sempre foi isso aqui, né? Você foi muito esperta, né? Aí eu fazia umas lives privadas pra ganhar. Beleza. Aí, como sempre, tem uns filhos de umas mães muito abençoadas. Que sempre filma, grava até, não sei o que. Aí vai lá mais uma vez eu jogar, deu um canto em um vídeo meu. Aí eu falei, ah, que saco, gente. Não adianta mesmo ficar escondendo. Não dá. Aí eu continuei fazendo live, as lives. Aí eu descobri outros aplicativos que dava pra me fazer. Tipo, que não tinha público brasileiro pra me ficar me queimando. Aí eu come... Aí, tipo, nessas lives foi que eu aprendi a me soltar. Porque nessas lives, com os gringos, eu podia ir tirando a roupa. E eu fazia, acontecia. E eu aprendia a sensualizar mais. Eu aprendia a convencer mais. Eu aprendia a fazer tudo mais. Uau. Aí foi nos passinhos devagar. Aí que eu falei assim, cara, acho que tá na hora de eu começar a ter uma plataforma. Já passou. Tá na hora de eu começar a ter uma plataforma. Já passou. Aí, beleza. Mas eu ainda tava, sim, por ser CLT. Por trabalhar. Eu tinha um emprego, né? Então, tipo, eu tinha... Ficou no meio na corda mamba, né? Fiquei meio na corda mamba. Você foi com incerteza ou a certeza na mão, né? Exatamente. É pouco ali, mas eu posso ganhar mais ali. E no mesmo período disso, eu fui estagiária de uma empresa muito grande lá na minha cidade. Que era uma empresa de engenharia. E eu fui estagiária lá. E, tipo, nesse tempo que tava acontecendo isso, eles estavam me chamando pra trabalhar lá. Com salário bom. Falei, cara, e se eu for pra lá e se der certo aqui? E aí, o que que eu faço? Será que eu faço os dois? Será que eu faço os dois? Como que eu vou manter essa vida dupla? Não dá. Não dá pra manter vida dupla. Não dá pra ser o Batman. Não dá. Cara, eu tentei... Não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Não dá, não dá. Aí, tipo, eu tava meio assim com o das plataformas. Aí, pelo fato de ter um público gringo, de tá convivendo com o público lá do exterior, por conta desses aplicativos de lives, eu fui, conheci um menino. Que ele era dono de uma agência, tipo, que agenciava meninas, donos e fãs, lá no exterior. Falei, ó, de início, eu não quero ser... Eu não quero que minha cara apareça aqui no Brasil, que eu tô vendendo conteúdo no Brasil. Eu quero vender só no exterior. Você não tinha esse medo de se mostrar, assim... É, claro. Eu vim numa cidade pequena, uma família convencional. Conservadora, né? Conservadora. É, foda. Entendeu? Não, eu te imagino, imagino. É muito complexo, cara. É muito complexo. Tem gente que tem facilidade. Tem gente que tem facilidade. Outro dia já tá lá, tudo no Xvideos, tá ligado? Exatamente. Mas não, é muito... E você é LT, convivendo com a galera de trabalho. Aí, tipo, eu já tive que começar a equilibrar, mais ou menos. A galera já rolava os murmurinhos, porque as fotos que eu postava, porque na época que eu participava dos concursos, eu ainda trabalhava. Então, já rolava os murmurinhos por conta das fotos que eu postava, porque eu tinha que postar foto sensual, por causa dos concursos. Então, assim, eu tava numa corda bamba. Aí, eu não tava pensando em mim. Eu só pensava que os outros iam falar de mim, né? Pra resumir, era isso. Enfim. Aí, falei, ó, mas eu quero fazer, mas eu quero só pro exterior. Eu não quero o público brasileiro. Eu não quero o brasileiro me vendo. Pelo amor de Deus. Beleza. Deixa comigo. Fui a OnlyFans lá na Gringa. Meu nome nem era Luana. Você lembra do seu nome? Aiana. Aiana. Uau. Diferente. Aiana Tequim. Ô, louco. Toda diferentada, né? Era assim. Você faltou usar a máxima, né? Eu era aiana. Eu era aiana. Aí, tipo, eu saí lá do emprego. Aí, eu falei, teve uma hora que ficou insustentável. Mas ficou insustentável por quê? Teve um mês que eu comecei a ganhar dinheiro com a questão do conteúdo e fazendo live e tudo mais. Que eu peguei esse dinheiro. Esse dinheiro pagou minhas contas. Eu consegui colocar meu silicone. E, tipo, o salário, que era o salário mesmo, eu não tinha sacado na minha conta. Aí que eu fui dar falta. Falei, gente, mas o salário que eu recebi naquele lugar. Eu não sabia o que eu recebo aqui. E o salário que eu recebo aqui? Ué, cadê? Tava lá na conta. Ou seja, eu não dei falta dele. Eu falei, não. Então, agora está na hora de eu sair, né? Porque... Se eu não dei falta. Né? Se eu não dei falta. Ainda sobrou? Se eu não dei falta. Se eu não dei falta. Porque o negócio está... O tabaco está fluindo. Meu Deus. Aí, foi a hora que eu saí. Falei, gente, é isso aí mesmo. Não tem como eu ficar... Tchau, tchau. Enrolando mais. Mas você não falou para todo mundo. Gente, eu vou criar conteúdo. Não. Eu só falo. Meu, estou com problema pessoal. Não. Fiquei embora. E a galera está me vendo aí. Oi, gente. Oi, gente que trabalhava comigo. Tudo bem? Oi, galera. Estou aqui, ó. Olha onde eu estou. Num podcast. Num podcast. Várias baixarias. Caraca. Foi tudo com muita calma. Com medos, né? Mas chegou um momento que você teve que falar. Foda-se. Foda-se. E foi o que eu fiz. Porque... E foi o que eu fiz.